E o Agricultura BR agora traz informações, destaques importantes sobre vários fatores econômicos que acabam impactando diretamente no agronegócio brasileiro, em especial na soja e também na carne bovina. Para falar sobre esse assunto, eu recebo o Norman Calmos, ele que é economista, nosso convidado de hoje. Norman, sempre um prazer recebê-lo aqui no canal do Boi, hoje no Agricultura BR. E Norman, tem muita coisa nova por aí. Isso porque nós temos pontos a favor, conquistas que o governo de Michel Temer teve no Brasil, por conta da aprovação da PEC, agora recente. Também taxa de juros nos Estados Unidos, que tem essa alteração, é dado como fava contada. O que nós temos hoje no cenário nacional e internacional que mais traz alterações, principalmente essa taxa de juros norte-americana. Tem um novo presidente que assuma no próximo mês, no começo do próximo ano. O que essa taxa de juros mais alta dos Estados Unidos deve trazer de diferença para a economia dos Estados Unidos e depois, falando da América inteira, o continente todo? A gente precisa levar em consideração algumas coisas bem interessantes. Primeiro que nós, no Brasil, estamos muito mais preocupados com taxa de juros básicas do que qualquer outro povo na face da Terra. Isso não faz tanta diferença assim em qualquer outro lugar. Isso faz muita diferença no Brasil, né? Isso faz alguma diferença sim no Brasil, mas o problema é que, de forma geral, a gente compreende mal isso. A imprensa, de uma forma geral, mais popular, vive falando a respeito dessa taxa de juros, que precisa cair a taxa de juros para cair o financiamento. Isso é bobagem. Isso não acontece desse jeito. É um risco que é muito mais determinante no juro final para o consumidor do que a taxa básica. Então, sim, o FED hoje ou amanhã deve considerar, deve estabelecer o aumento da taxa de juros. E isso, para nós, aqui no Brasil, embora, de uma forma geral, a gente possa considerar que, ah, então vai ficar mais atrativa a captação de recursos nos Estados Unidos do que no Brasil. Isso, nós estamos com uma taxa de juros tão distante que isso é praticamente zero, essa influência, neste momento, no Brasil. Tem uma série de coisas que são mais interessantes, mais importantes para nós do que estabelecer se essa taxa vai ou não variar aqui. Por exemplo, como é que fica essa relação dos Estados Unidos com a China, com o Trump, a partir do Trump? Isso vai continuar, essa disputa? Será que ele vai continuar considerando a China uma? Esse posicionamento do Trump, de certo modo, até colocar realmente uma disputa, uma certa competitividade maior na China, principalmente em relação ao emprego, que é os empregos de volta, chegou a anunciar esse tipo de coisa, é realmente uma coisa que existe ou é discurso do Trump? Nós temos o hábito de achar que porque ele fala inglês, ele fala a verdade. Não é verdade. O Trump não tem a menor condição de levar para os Estados Unidos, pelo menos não de forma rápida, os empregos que ele deixou, ou que os Estados Unidos acabaram, segundo ele, perdendo, para a Ásia. Isso não vai acontecer. E o que está acontecendo neste momento, inclusive com o aumento da taxa de juros, é que provavelmente vai acontecer exatamente o contrário. Veja só, o dólar está subindo, não é no Brasil, o dólar está subindo no mercado internacional, a relação, a paridade com outras moedas está subindo, o dólar está subindo. O que quer dizer que ele está aumentando o poder de compra do dólar e com isso ele está encarecendo o produto norte-americano. Vê, o que vai acontecer? O produto americano mais caro significa que muito provavelmente ele está aumentando a possibilidade dos asiáticos, principalmente, entrarem no mercado com preços mais competitivos. Em vez de ele levar os empregos de volta para os Estados Unidos, possivelmente ele esteja fazendo exatamente o contrário. No mínimo até fortalece. Fortalecendo os outros mercados. É por isso que a gente precisa ficar muito ligado nisso, nessa questão. O comércio entre Brasil e qualquer outro agente importante tende a ficar mais forte, ou tende a ter possibilidades de crescimento a partir do momento que os Estados Unidos estejam um pouco retraídos nesse sentido. Então, os Estados Unidos são muito fortes nisso. Será que o fato de ter algum estremecimento, e já tem, algum estremecimento na relação China-Estados Unidos, será que não pode ser interessante para que nós tenhamos oportunidades de acesso a esse mercado? Me parece que é mais importante. Outra questão, fala-se muito a respeito da taxa de câmbio, que vai mudar, que o dólar vai ficar mais caro aqui. O dólar pode ficar mais caro em relação, aliás, o real pode se desvalorizar em relação ao dólar, por uma série de razões, mas não porque a taxa de câmbio americana vai crescer. Essa é uma situação, no seu entendimento, é precificada. O mercado já sabia, pelo menos desde janeiro, fevereiro, que isso aconteceria. Tanto que todo mês nós ficamos, vai subir, não vai subir. E aí tem aquela, tem uma certa tensão, os americanos também tem uma certa tensão por causa disso, e você acaba não confirmando, fica para o próximo mês. E fica para o próximo mês, mas desse mês não passa. Pois é. Provavelmente não passa. Não, não deve passar, mas isso já foi incorporado, já está precificado. Só que, por que seria isso? Ah, porque todo mundo vai migrar as suas aplicações para lá? Não, não é verdade. Vê, nós temos trilhões de dólares aplicados no mundo a juros negativos. Se a gente for comparar uma aplicação de juros negativos com uma aplicação nos Estados Unidos ou no Brasil, bom, se no Brasil tiver condições mínimas de aplicação com segurança, é para cá que eu vou. Não é para os Estados Unidos. É que aqui o risco, você tem um nível de risco maior por conta das empresas de risco que acabam avaliando o Brasil, talvez, como uma situação menos positiva. Porque o Brasil tem uma taxa infinitamente ou bem maior do que os norte-americanos. Sim, é verdade, mas, de qualquer forma, nós estamos falando de um risco relativamente baixo, porque ainda nós somos um país sólido. Nós temos instituições que, embora nós podemos reclamar do STF, mas para o restante do mundo, nós temos instituições que estão funcionando. nós temos uma economia de mercado, nós temos um mercado local que é muito forte, que não acontece em todos os lugares. Então, o Brasil continua sendo uma opção. O que nós precisamos é parar de fazer bobagem para que os investidores olhem para cá com mais seriedade, com mais tranquilidade. Veja, hoje, entre investir no Brasil ou na Itália, provavelmente nós ganhamos, sabe? Não só porque nós temos taxas de juros mais altas, mas porque o risco na Itália é um risco alto hoje, neste momento. Então, a Europa, hoje, ao mesmo tempo, significa um mercado potencial para o Brasil inexplorado e um risco para o mercado financeiro. O Japão tentou, de todas as formas, aumentar, melhorar o desempenho da sua economia com o Abenomics e não conseguiu manter as taxas de juros baixas. Nós temos um excesso, nós temos excesso de liquidez no mundo hoje. Nós temos dinheiro demais no mundo hoje. Então, é por isso que a gente tem juros negativos. Se a gente tem dinheiro demais, simplesmente a gente precisa fazer, trazer esses juros, fazer esse dinheiro para o Brasil. Com que ele venha para cá. Exato. E aí é a questão de acertar internamente, como você acabou de citar. Norman, falando a respeito agora de um primeiro tema que você apontou em relação às relações dos Estados Unidos com outros países, mas eu estava pensando na relação do Brasil com esses países. Principalmente Estados Unidos, tendo essa competitividade maior, de certo modo, não muito amistoso, nesse momento, com China e também outros países da Ásia, porque aí entra até a Coreia do Sul, entre outros países. Não muito amistosa. É um momento que a ala internacional do Brasil, as relações internacionais, a própria economia, os responsáveis, deveriam buscar um estreitamento maior. O Brasil não tem, oficialmente, um acordo bilateral com os Estados Unidos, por exemplo, que seria uma coisa muito interessante. E também com outros países. Até fazer com que o que tem com a China fique até maior do que é? É certíssimo. Se bem que não existe um momento certo para isso, porque todo momento é certo. Todo momento é o melhor. Todo momento é o melhor. Tem que ser agora, tem que ser já, tem que ser sempre. Mas com a mudança, a mudança do chanceler Serra, já começou há algum tempo, começou a mudar esse perfil. Infelizmente, nós perdemos muito tempo com relações que não nos levaram a absolutamente nada. Nós desconsideramos o que estava acontecendo no mundo. O que acontece agora, e aí realmente eu concordo com você, é que com essa tendência nacionalista do Trump, é muito provável que ele não busque mais esses acordos, pelo menos por enquanto. E vai buscar fazer algum tipo de jogo de cena, dizer que a China tem que melhorar as condições, não sei o quê. Isso vai ficar meio que parado. É barreiras. Isso. Ou pelo menos não desenvolver claramente isso. Ótimo. Por que ótimo? Porque o mundo continua, as relações internacionais continuam. O Brasil precisa deixar de ser responsável por 1% do mercado internacional. Isso não tem cabimento. Então, depois do Brexit, nós precisamos levar em consideração que o Reino Unido vai ter necessidade de desenvolver novas relações comerciais, porque eles não vão mais ter aquele tratamento preferencial dentro da União Europeia. Então, a própria comunidade europeia precisa de novos parceiros e há muito tempo tenta fazer alguma coisa com o Mercosul, agora possivelmente com a saída da Venezuela, ou pelo menos com esse afastamento da Venezuela, a gente tenha melhores condições de tratar dessas questões de relacionamento. O Mercosul sempre tem um problema de gestão considerável. Com a entrada da Venezuela, é um total absurdo. Isso endureceu ainda mais o fator. Mas se você levar em consideração agora que nós temos Argentina, Brasil e Paraguai com uma linha bastante, muito mais uma linha de mercado, fora o Uruguai está meio, ainda é um pouco complicado, mas de qualquer forma, os três países são muito, eles podem definir os novos rumos do Mercosul, se é que o Mercosul vai continuar existindo. Precisamos levar isso em consideração, a possibilidade não existe. Mas, de qualquer forma, nós, sim, temos uma série de possibilidades de atuação no mercado internacional, é bobagem a gente ficar tentando levar o BNDES para financiar obras na Nigéria, isso é uma besteira. Um porto em Cuba. É, um porto em Cuba. Coisas que realmente não funcionam. Agora, o nosso empresário precisa tomar isso adiante. Nós temos o hábito de esperar que o governo faça, não tem muita razão para isso. Nós precisamos começar a avaliar, e olha, temos uma série de oportunidades, vamos atrás delas, isoladamente, com associações, com entidades. Nós não temos o hábito, como empresários, nós não temos o hábito de sermos agressivos agressivos na hora do comércio internacional. A gente espera que o governo faça. Se nós precisamos que o governo faça alguma coisa, nós temos que exigir isso. Falou, governo, vem cá, vamos lá comigo, porque nós vamos fazer um acordo bilateral com seja lá quem for. Por quê? Porque eu tenho essas condições aqui, isso interessa. Mas, hoje, nós não demandamos. Esse é o ponto. Nós, empresários. Então, nós nos acostumamos, desde muito tempo, isso não é só do governo do PT, não. Há muito tempo que nós esperamos que o governo nos traga pela mão. É uma questão, praticamente, de comportamento, de hábito. Sim. É cultural. De não fazer, de esperar. Exato, vamos esperar para ver o que acontece. Então, o mercado chinês está lá, nós continuamos precisando, eles continuam precisando de proteína, proteína animal, independente de qual seja o governo deles. Com esses problemas de relacionamento com países como Estados Unidos ou não, eles vão continuar precisando. Não só a China, mas todos os países. Hoje você tem vários países, principalmente na Ásia, vai se abrindo um leque de oportunidades muito grande. Sim. Norma, já que você falou disso e nós começamos falando a respeito da taxa de juros americano, expectativa hoje de mercado agrícola no Brasil, algumas coisas acontecem. Primeiro que há uma preocupação aqui, só para trazer um contexto, há uma preocupação muito forte com a safra argentina de soja, que deve produzir 57 milhões de toneladas, é o que o departamento norte-americano espera, mas 57 milhões de toneladas, mas eles vão passando para o maceio, a umidade do solo está baixa, já há alguma ameaça sobre a safra de soja argentina. Aqui no Brasil, todo mundo aponta para mais de 102 milhões, uma safra recorde no Brasil e o Brasil, ele tendo uma situação, principalmente na negociação em Chicago, a posição de maio na busca de Chicago para a soja é onde precifica a safra sul-americana e é onde nós temos os valores em bushel por dólar melhores. Os valores estavam 10,50, 10,55, é o que nós estamos vendo no momento. E isso com os Estados Unidos acelerados nas vendas, vendas muito rápidas norte-americanas chegaram a 76% até o dia 1º de dezembro. Então, a meta de exportação dele, faltando mais de seis meses para acabar a safra, vem muito forte. Então, há uma expectativa da soja em dólar, pagamento do cenário internacional, mais alto. E aí, qualquer fator que faça com que o dólar fique mais alto, e há essa expectativa principalmente do soja de cotor brasileiro, qualquer expectativa que fique mais alto seria positivo para os valores na hora da monetização em real aqui no Brasil. E aí se aguarda alguma coisa que possa acontecer no país. Você acredita, que você acabou de pontuar, que não, que esse dólar não sobe apenas por conta, só por conta de uma taxa de juros que já vinha precificada. O que não era precificado era o Trump presidente, talvez, né? A Hillary era o que estava precificando e não o Trump. Mas essa tauta de juros já era precificada. Você acredita que há outros fatores que podem acontecer, que pode abrir essa janela de oportunidade para comercializar, que o mercado da soja no Brasil vem travado? Sim, voltando para essa questão, o Trump, embora não tenha sido precificado, o mercado não só absorveu, como reagiu de uma forma muito boa. Então, hoje nós temos a bolsa... Adequou rápido, né? Pois é. A bolsa americana, em relação às outras bolsas, fechou, está fechando o ano em patamares que ele nunca tinha fechado há oito anos. Há oito anos a gente não via a bolsa americana tão alta em relação às restantes do mundo. Então, alguma coisa de bom aconteceu lá dentro. Os agentes acharam isso. A nossa inflação tende à meta. Ela está apontando para a meta muito rapidamente. A última IPCA que nós tivemos de 0,18 demonstra que não. Definitivamente o Banco Central está fazendo. A inflação, com essa inflação baixa, a probabilidade de a gente ter algum soluço do dólar para que aumente a receita em reais é bastante pequeno. Claro que sustos acontecem, nós não temos bola de cristal. Fatores isolados podem vir a ocorrer. Mas de forma estrutural não vejo grandes problemas. Ah, mas e se o governo cair? Bom, se o governo cair, mas a inflação continuar nessa tendência, nós vamos continuar tendo o dólar do mesmo jeito. Ah, mas e se o Brasil for bem? Se o Brasil for muito bem, a tendência é que entre mais dólar para cá e a gente provavelmente vai ter uma queda nessa relação cambial. Eu não vejo, é claro que pode acontecer, mas eu não vejo neste momento nada que possa indicar que, olha, ah não, a receita lá na frente vai ser maior do que a receita que eu estava projetando agora. Então, nós precisamos continuar trabalhando com a questão de custo. Nós sabemos produzir, o Brasil sabe produzir, sabe produzir a preço. O agricultor brasileiro é extremamente competitivo, então ele precisa se valer disso. Não adianta ficar achando que vamos ter uma mágica qualquer no mercado internacional que vá melhorar a rentabilidade. Isso não deve acontecer. Pelo contrário, quanto mais nós abrirmos a nossa economia, maior vai ser a influência da competição internacional. Nesse segmento nós estamos preparados. Nesse segmento nós somos bons, a gente sabe fazer, nós sabemos plantar. Norma, falando agora diretamente para o sujicultor, para o pecuarista, para o produtor rural brasileiro de uma maneira geral. 2016, para a agricultura pode-se falar que se não fosse pela seca que aconteceu em boa parte do país, foi um ano positivo. Quem teve crédito, tinha recurso, comprou os seus insumos no momento que o dólar vinha mais baixo e negociou com o dólar mais alto e acabou ganhando. Aí falando de dólar mesmo, ganhando em cima disso. Para a pecuária foi um ano que foi de regularidade, ficou estável o ano inteiro, não teve explosão de preço, pelo menos até agora, dezembro, que normalmente nós temos uma alta no valor da rouba, isso não veio acontecendo, tem se mantido de maneira média. Portanto, dá para se considerar que foi um ano que não teve grandes acertos, mas também não teve grandes dificuldades do ponto de vista financeiro para o produtor rural. Um cenário como esse que eu acabei de desenhar é um fator positivo. Para esse produtor rural que entra em 2017 com uma questão climática colaborando e aí um pouco mais preparado também para o fator da economia brasileira estar mais solidificada, o que você aconselharia para esse produtor rural, para esse empresário do campo? Veja, acho extremamente sério que os empresários tomem para si o encargo de comercializarem os seus produtos. É extremamente importante isso. Eu não posso simplesmente delegar isso a outros. De alguma forma, ah, eu sei que existem, que o mercado é extremamente complexo, está tudo certo. É que, desculpa interromper, mas tem uma, principalmente na pecuária, tem uma atitude às vezes do pecuarista, alguns pecuaristas, isso era muito comum, isso vai ficando menos comum, que é uma coisa importante. Mas de ligar no frigorífico e perguntar quanto é que ele está pagando. Isso, isso. Ou você ligar num veículo de comunicação que é de um frigorífico para ver quanto que eles estão pagando. Exato. E aí a coisa não funciona. É exatamente esse o ponto. Então, nós precisamos entender que, ok, nós sabemos produzir. Nós produzimos o boi, nós produzimos a soja, nós produzimos... Está tudo certo. Só que esse é só um pedaço da coisa. O meu negócio, na verdade, é a comercialização. É lá que eu posso ganhar mais dinheiro, é lá que eu posso ser diferente, é lá que eu posso fazer diferente. Enquanto nós nos mantivermos nessa posição de tranquilidade, transferindo para um terceiro essa comercialização, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Isso não acontece na indústria. A indústria jamais entrega o seu produto sem discutir o preço ou então pergunta para o comprador, escuta, quanto é que você me paga? Não. Ele não vai fazer isso. Ok. Nós temos commodities, nós estamos falando de commodities. É uma situação diferente, está tudo certo, mas existem situações... A gente estava acabando de falar, nós temos mercados que estão precisando disso. Então, por que não criar condições, por que não conversar, nos agruparmos para isso? Essa é uma história muito antiga, a gente sempre fala isso. O produtor rural no Brasil é muito... ele fica muito isolado. Individualmente. Ele fica isolado dentro do seu negócio. Ele acredita que o negócio dele seja produzir. Então, ele não está olhando para fora. Felizmente, isso muda. Está começando a mudar. Novas gerações estão chegando, já estão começando a pensar nisso, já começam a perceber que precisam estar em contato com os compradores, precisam conversar mais diretamente, fazer o seu marketing. Nós não temos marketing. Nós não temos marketing. Nós não temos marketing. O Brasil não tem marketing de café. Nós continuamos achando que é natural que a Alemanha seja o maior exportador de café do mundo, sem produzir um quilo, uma saca de café. E aí, como é que funciona isso? Porque eles sabem onde é que está o dinheiro. E o dinheiro não está realmente na produção, está na comercialização. Nós precisamos nos profissionalizar também nisso. Já avançamos muito. Temos muitas realizações nesse sentido. Mas, realmente, se eu puder conversar a respeito com os produtores, realmente, e chamar a atenção para um ponto, é esse que eu chamo. O seu dinheiro está na comercialização, não está necessariamente na terra. Tá certo. Norman, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR. Sempre um prazer em receber. Obrigado. Obrigado. Obrigado.